Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, casa de luz, essa é a história da música que nós vamos contar hoje aqui para vocês, porque certo dia eu acordei com um sonho na minha cabeça e esse sonho acontecia da seguinte maneira, eu estava na Coal, que é a casa de oração Amor e Luz, aqui na cidade de São José dos Campos, que é uma casa que faz um trabalho de cura muito bacana, cirurgias espirituais e eu estava lá tocando violão, um tempão tocando violão, acompanhando o trabalho durante o trabalho todo de cura, eu estava ali tocando violão e cantando uma música também, enquanto as pessoas eram atendidas, era interessante que havia tantas pessoas no salão, como as pessoas na fila indo para a sala de cirurgias espirituais e as pessoas cantavam junto comigo aquela música como se a música fosse super conhecida já e quando eu despertei, despertei com aquilo na minha mente, só que eu não lembrava nem da melodia e nem da letra, eu só sabia que eu estive lá tocando e um tempão fazendo isso. Eu não me lembrei do sonho, é claro, no outro dia não me lembrei direito, mas depois de alguns dias eu encontrei com a dona Licinha, dona Licinha que era presidente da Coal e principal médium da casa, que é responsável pelos trabalhos de cirurgias espirituais assessoradas pela equipe do doutor Gaspar e também por pai Joaquim que é o mentor espiritual da Coal, a dona Licinha que já partiu para a pátria espiritual que nós sentimos muitas saudades dela e eu relatei o sonho, relatei aquele sonho para ela e aí ela me disse, Jorge, quando acontece os trabalhos aqui em desdobramento, que tem os trabalhos normais e tem os trabalhos também em desdobramento e esse trabalho que a equipe fazia, vez por outra eu comparecia lá para acompanhar aquele trabalho cantando e tocando violão, ela falava, não é só uma música, você toca um monte de músicas, as músicas que você está acostumado a tocar sempre, você toca aqui durante a noite, mas a música que você costuma cantar, que você está querendo, a espiritualidade já passou essa música para mim e eu estou aqui com a letra para entregar para você, ela estava com a letra para me entregar a letra da música Casa de Luz, aí ela disse também, eu só estava esperando o momento certo, o momento que você despertasse e se interessasse, tivesse lucidez para saber sobre essa música, aí ela me entregou dizendo, já que você despertou, você lembrou que você esteve aqui, está no momento certo que a espiritualidade pediu para te entregar, que disse que ia te entregar a música na hora, eu ia saber o momento certo, o momento certo é esse para lhe entregar essa música, eu já tinha recebido outras músicas da Dona Licinha de maneiras diferentes, foi desse jeito, foi a primeira vez que ela me entregou uma letra e ela disse, olha, aqui está a letra, mas eu também não sei a melodia, então você tem que descobrir qual a melodia para essa letra que eu estou entregando aqui, que a espiritualidade mandou, aí eu passei a me concentrar na letra, ali da música Casa de Luz, e um dia fui intuído pela espiritualidade e consegui colocar melodia nessa letra, que eu vou cantar para vocês agora. Casa de Luz, então a letra, né, psicofonia da Dona Licinha e também a melodia da nossa, né, intuição. Nós agradecemos Senhor, por nos dar essa casa de amor, nós agradecemos Jesus, por nos dar essa casa de luz, templo de amor, lugar de repouso, refrigério da dor. Templo de amor, lugar de repouso, refrigério da dor. Nós agradecemos Senhor, por nos dar essa casa de amor, nós agradecemos Jesus, por nos dar essa casa casa de luz, onde irmãos e amigos estão, unidos em oração, onde irmãos e amigos estão, unidos em oração. Nós agradecemos Senhor, por nos dar essa casa de amor, nós agradecemos Jesus, por nos dar essa casa de luz, abençoado Jesus, abençoado Jesus, que nos traz a sua luz, abençoada Maria, que nos traz a sua luz, abençoada Maria, que nos traz a sua luz, abençoada Maria, que nos traz a sua luz, Maria, pra todos amigos, abençoada Maria, pra todos amigos e todos irmãos, dessa casa de oração. Pra todos amigos e todos irmãos, dessa casa de oração. Essa é a casa de luz maravilhosa, só que essa casa de luz, nós descobrimos que é a casa de todos, todas as casas espíritas, todos os lugares que fazem um trabalho de cura, né? Isso é importante, ela, a casa de luz, ela é universal, ela é pra todas as nossas casas, desde que a gente esteja lá, é, unidos entre irmãos, estejamos em oração, façamos da nossa casa um refrigério, um lugar de repouso, né? Um lugar onde possa amenizar as dores físicas e espirituais do próximo, uma casa que nos dê conforto íntimo, que nos dê paz, que nos una e que a gente possa viver em comunhão. Todas as casas espíritas estão representadas por essa música casa de luz. E a mediunidade, a nossa mediunidade, né? Que a dona Licinha diz que recebeu pela psicofonia, né? O espírito soprou pra ela e ela transcreveu. E a mediunidade, no meu caso, foi de audiência também, e a mediunidade de audiência é onde o médium ouve os espíritos e a diferença foi que eu captei essa melodia durante o desdobramento pelo sonho, claro, recebi ela no sonho. Por isso que depois eu consegui lembrar. Depois nós tivemos a oportunidade de gravá-la no CD Terapia do Abraço do Grupo Castelã e no CD também é uma homenagem à Coal, que é Oração, Amor e Luz. Também que é músicas todas em homenagem à Casa de Oração, Amor e Luz. E nós colocamos esse título, Oração, Amor e Luz, para homenagear a Coal, com muitas músicas recebidas pela médium, dona Licinha, que a gente manda um grande abraço pra ela lá na Pátria Espiritual. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima, meus irmãos. Legenda Adriana Zanotto